A primeira questão tem que ser, Tiago, a Portugal agora, tal como foi referido na cerimónia de inauguração, estão a chover vários acontecimentos e vários títulos em jogo em setor-chave do futebol. Temos o presidente da Fedoração Portuguesa de Futebol e o senhor portense à Comissão Executiva. Trabalha muito estreitamente com a UEFA, já avançaremos para esse efeito. Estamos numa era de ouro para o futebol português, não é verdade? Agradecendo a oportunidade que o município da Oeiras, o Soccer X, a Liga, proporcionaram à Fedoração para ser parceira de um evento de referência mundial. Na pessoa da Rita, agradeço essa oportunidade. Disse-me que me iria perguntar. Eu já me tinha dito que ia fazer esta pergunta, depois eu já estava preparado para a primeira pergunta. Eu disse-lhe que ia responder em 10 segundos. Se quiser falar do desporto de sucesso, convido os treinadores. Conheço zero sobre esse aspecto. Os méritos das equipas têm a ver com os médicos, com as equipas, com os treinadores. Nós, que fazemos a gestão dos bastidores, apenas precisamos não atrapalhar, não ser obstáculo. Bota que possam trabalhar. Eu não tinha dito que ia falar tanto. Muito obrigado por ter demorado pouco mais de 10 segundos. No sentido de sermos bem-sucedidos no campo, tudo à volta tem que estar preparado e garantido, da melhor forma possível. Gostaria de lhe perguntar, porque Portugal, durante muitos anos, sempre crescemos ao ouvir e haver tantos talentos que não estavam a ser traduzíveis em títulos. Tem tudo a ver também, acima de tudo, com a estrutura da federação. Gostaria de lhe perguntar, como é que, no seu caso, juntamente com o trabalho desenvolvido com o Fernando Gomes e com o resto da equipa e a administração, como é que conseguiram criar esta estrutura de elite para permitir que o talento brilhasse? E trouxesse títulos. Normalmente, eu digo que o que nos define é aquilo que fazemos quando perdemos. Porque todos sabemos o que fazer quando ganhar, celebramos. Quando ganhamos, celebramos. Mas a minha primeira experiência na seleção nacional foi em 2014, no Brasil. E não foi bem-sucedida. Uma experiência de relevo. Portanto, tentámos ver o que é que poderíamos fazer a partir daí, fora do campo de jogos, para que se pudessem desenvolver mais. E depois o presidente decidiu. Já tinha chegado a hora de albergar um novo treinador. Começámos, lembro-me, com a construção da cidade do futebol, três, quatro meses depois da taça, do campeonato mundial. Mas também preciso vos dizer, ao ter vivido em França como tema durante 34 dias, também me forneceu a informação que eu precisava para confirmar que a diferença, as diferenças entre estar numa composição com um campeonato mundial ou nos quartos de final e ganhar, é assim. Portanto, os últimos oito de um grande torneio estão ali os potenciais vencedores, está ali uma linha fina. Mas, ok, Portugal estava na final em casa, em 2004. E o que é que poderíamos aprender desse momento? Provavelmente a atmosfera na altura deveria ser no âmbito das pessoas que trabalhavam, deveríamos, funcionou para que nos acalmássemos como equipa. Depois, trabalhámos novamente em França, eles talvez tenham cometido o mesmo erro que Portugal realizou em 2004, erro, entre aspas, talvez tenham avançado para o estádio a pensar em dois horas teremos o troféu. foi assim que as coisas também trabalharam aqui e foi assim talvez que as coisas funcionaram em 2004. Sim, há uma diferença. A cidade de futebol faz toda a diferença nesse campo, mas posso dar-lhe outro exemplo. O que eu sinto é que fomos bastante bons a organizar tudo à volta da equipa, mas as coisas foram um pouco viradas de cabeça para baixo. Senti que as pessoas estavam normalmente nos torneios finais procuravam-se um bom hotel para a equipa e depois tentavam encontrar um campo onde pudessem treinar convenientemente. Isso mudou quando em janeiro de 2016 antes do Euro eu fui a um centro de formação da Falação Nacional de Régbi em França, o treinador disse que é isto. Mudámos algumas coisas, não fomos para um hotel de luxo, longe disso, mas tínhamos muito boas condições semelhantes às que temos agora na cidade do futebol e eu sinto que isso faz a diferença. Gostaria de voltar à cidade do futebol e à infraestrutura que tem. Como sabem, eu estive na UEFA há quatro anos viajei no continente há 55 associações nacionais, não fui a todas claro, mas verifiquei que quando regressei tive a oportunidade de visitar o lar da cidade de futebol, era um nível de elite, é justo dizer que o futebol muitas vezes em todo o mundo encontra-se organizado um pouco mais como uma velha escola em termos de administração, enquanto a Federação Portuguesa se transformou num negócio e tem a sua sede para a realização de negócios. Portanto, fale-nos um pouco dessa transição que teve que ser realizada em termos de gestão de futebol. Bem, nós somos pequenos e isso não vai mudar. Não quero antecipar que comecemos a conquista da território a partir de agora. Se temos um território pequeno, já somos 11 milhões desde há muito tempo, precisamos sempre de investir naquilo que nos torna únicos. Com quem é que eu posso lutar? Verificámos que o conhecimento era provavelmente um dos aspectos a considerar. Então investimos muito no conhecimento, saber mais, compreender mais, partilhar mais dentro da indústria. E então um dia, dentro deste contexto e conceito, pensámos, será que podemos ter uma universidade? E durante dois anos temos tudo a trabalhar. Nesse sentido, agora já temos uma. Mais recentemente, pensámos, podemos ter um canal de televisão, trabalhámos nesse sentido, e já o temos. E dentro dessa perspectiva, somos únicos. Mas mesmo em termos tecnológicos, não sei se todos vós sabem, mas Portugal foi o primeiro país da Europa a ter o VAR. R. Temos que investir cada vez mais em conhecimento e na investigação e tornar-nos diferentes dos outros, não porque somos grandes, porque não somos também grandes, mas apenas porque sabemos mais. claro que serão cometidos alguns erros durante o caminho, mas o interesse é trilhar este caminho do conhecimento. Tentemos fazer as coisas de forma diferente. Acreditem ou não, hoje a escola portuguesa de futebol também é um negócio e um bom negócio. Investimento na educação, tecnologia, nos média, normalmente se olharmos para a forma como estas não serão as primeiras palavras e as prioridades. Tornámonos parceiros. Fale-nos um pouco da mentalidade de inovação. Fale-nos um pouco do que tem acontecido durante as últimas quatro ou cinco semanas. Você estava fora de Portugal. Houve algo que eu perdi, diz o orador. Antes da cidade de futebol, já tínhamos criado uma unidade especial de dados científicos. Agora temos oito a dez pessoas. São dez, então nove são mulheres. Já agora, na Associação Portuguesa de Futebol, em 2013, temos 17% de mulheres a trabalhar. Atualmente, tenho 46%. Isso faz também a diferença. em relação ao canal de televisão. A questão é que temos o diretor técnico da FIFA num dos nossos cursos recentemente e um dos números de que ele falou foi que apenas 0,000 alguma coisa de todos os jogadores federados nas associações de futebol em todo o mundo conseguem um contrato profissional uma vez nas suas vidas. Assim sendo, o que é importante é a viagem que decorre desde o momento em que tentam até o momento em que decidem se se irão tornar profissionais ou se irão em verdade para outra atividade. Ninguém está a explorar esse caminho desde as crianças de 6 anos até aos 17 anos que têm então de decidir se são muito bons ou não ou se irão tornar-se profissionais ou não. E se pensarmos há muitos negócios que giram à volta destas idades dos 5, 6 anos até por aí fora portanto por que não explorar esse campo e mostrar o que acontece. E depois outra coisa Portugal está a navegar para outros países. Muitos futebolistas treinadores deveríamos saber mais sobre o que eles estão a fazer. Não significa exportá-los mas continuar a manter o contato. Nas últimas semanas ouvimos os jogos do Olimpiakos chegaram à Liga dos Campeões e o treinador é português. Houve dois jogos da Almeiria com a ajuda da Federação da Liga Espanhola um segundo treinador em Espanha. Portanto, temos que seguir o que eles fazemos temos que aprender mais do que eles estão a fazer e se possível trazê-los de volta. Portanto, é para isso que serve o canal para mostrar o que fazemos com os miúdos com os 6 até aos 17 anos e com os treinadores e com os jogadores que se movimentam para outros países. Lembro-me de sentar na sua gabinete junto à sociedade de futebol perante o canal no ar. O senhor sempre falou com muita paixão e disse na altura Pedro, claro que me interessa quantas pessoas estão a ver mas não é por isso que estamos a fazer estamos a fazê-lo porque o país precisa de ver futebol como uma força para o bem. Precisamos de encorajar a participação dos rapazes e raparigas. O futebol é caro e temos que estar bem cientes desse aspecto vivo num país onde precisamos de gastar mais do que João 50 euros por mês para ver todo o futebol que desejamos e o salário mínimo é de 600 euros. Assim posso dizer em Portugal não estou a dizer que seja assim em todo lado mas em Portugal precisamos se for necessário gastar 50 euros ou mais para ter mais futebol então vai ser necessário um maior envolvimento com um número mais pequeno de pessoas que consigam de facto ter capacidade financeira para o efeito. E do meu ponto de vista uma elevada um grande o futebol é uma forma de atingir esse envolvimento. Temos que fazer algo tornar o futebol fácil de custear para todos e mesmo para as crianças que gostam de se ver e torná-lo ainda mais popular. Penso que Portugal mereceria não o tínhamos falado ainda mas na minha opinião eu acho que é um erro porque Portugal não tenha pelo menos um dos jogos da primeira liga liga nós no próximo numa plataforma se fecharmos então provavelmente não poderemos escalar a montanha como deveríamos. Houve grande transição na forma como as pessoas consomem futebol a maior parte das pessoas vêem nos seus ecrãs do telemóvel em vez dos ecrãs de televisão que projetam o que acontece é por isso que a Federação e a UEFA começaram a olhar para as plataformas como é que vem o futuro em relação ao consumo do futebol em si daqui a 5 ou 10 anos como é que pensam a geração de hoje os miúdos de hoje como é que os miúdos de hoje estarão a consumir o futebol posso arriscar? Temos estado a falar nisso o melhor negócio de todos é aquele que vocês já têm sozinhos eu sinto que no futuro ou abordamos o a questão do da pirataria ou então temos que chegar a um acordo onde haverá apenas um detentor da propriedade se nos falarem que um dia haverá um futebol flex poderá acontecer um dia mas também acredito que é difícil que estou a olhar para a audiência tenho aqui pessoas que pensam de forma bastante diferente mas é bom também ter essa perspectiva diferenciada eu penso que não só as televisões estão 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 os distribuidores vão continuar a comprar futebol talvez na outra era a Apple poderá começar a comprar ou qualquer outra empresa enfim estou apenas estou assustado porque são todos há aqui muitos médias internacionais mas não sei se um dia a Apple o decidir precisaremos de um utensílio para poder ver futebol mas daqui a 10 anos qualquer pessoa inteligente poderá antecipar o que acontecerá no futebol mas antes disso vai acontecer alguma coisa muito antes dos 10 anos possivelmente mas vamos avançar para os esportes é necessário investir neste mercado qual é a sua opinião sobre os e-sports como é que está a crescer qual é o papel do futebol nos e-sports porque tem também a ver com o competidor e difere do que se a doutora do seu estándar bem para ser sucessivamente humilde para compreender isso que no passado as crianças compravam o futebol pro evolution ou fifa porque adoravam o futebol agora se calhar alguns veem o futebol porque jogam fifa ou pro evolution soccer portanto são coisas eu não tenho um princípio contra isso temos de incluir toda a gente e a inclusão bem eu não sei o que é que é diferente entre um atleta de e-sports ou um jogador de xadrez portanto podem estar na família do futebol não há grande diferença e aqueles que eu já vou jogar estão bem adequados e sabem quais são o número de horas que têm de jogar os melhores jogadores do mundo são atletas de facto portanto eu creio que organizações internacionais a UEFA têm de investir mais nisto a FIFA começou nisto já há muito tempo se eu precisasse de apontar uma coisa que a FIFA fez bem no passado eu diria e-sports bem ao mencionar a FIFA UEFA eu falei nisso no início da sessão como é um privilégio para Portugal e é trabalho duro para ter alguém na comissão executiva tu próprio já estiveste envolvido neste círculo já há muitos anos ajudar na primeira campanha presencial de Jano Infantino para a FIFA e depois perto do presidente da FIFA Alexandre Tchafarin vamos falar um pouco sobre o papel de Portugal no futebol mundial como é que Portugal ganhou mais influência na UEFA e que tipo de trabalho é que apoia ao presidente na sua estratégia para o futebol europeu bem eu lembro-me que já em 2014 o presidente decidiu incluir Fernando Santos e foi suspenso por oito jogos depois uma coisa simples que ele fez no campeonato do mundo e foi um processo que decorreu na FIFA e eu precisava de verificar se havia alguma hipótese de reduzir esses jogos de suspensão eu telefonei ao secretário geral da FIFA e ele demorou seis dias a responder à minha chamada portanto eu lembro que cheguei ao escritório do meu presidente bem percebes-te que ninguém quer saber de nós e a partir daquele momento começou a campanha de Luís Fico a FIFA e eu lembro-me que o meu presidente disse-me no dia em que apresentámos o Fico o Blatter telefonou-me e ele disse bem está a funcionar as pessoas percebem-se que nós existimos de facto e a partir daí sabem o que é que aconteceu o verão de 2015 o Michel telefonou-me para ajudá-lo na sua campanha para a FIFA e toda a gente já sabe por esta história e sim claro trabalhamos muito com o Gianni na sua campanha com uma equipa portuguesa de pessoas portuguesas daqui para falar sobre a resiliência e o que nos define e eu quero sublinhar que um mês antes das eleições do Gianni exatamente um mês a 26 de janeiro 2016 durante a sua apresentação de um total de 211 presidentes que votariam havia apenas um na sala e foi Fernando Gomes nem sequer o presidente da federação inglesa estava lá um mês depois ele ganhou as eleições portanto quando nós acreditamos num processo não deveríamos sair da sala e dizer bem está tudo perdido ou seja antes disso como é que eu vim a saber que estava no processo da Liga das Nações isto para mim vindo de áreas diferentes provavelmente dá-nos a capacidade de dizer isto está completamente errado mas ninguém nos vai matar bem o equilíbrio entre clubes e sessões nacionais nós temos jogos amigáveis em março estão todos a jogar nas suas ligas e de repente nós pegamos nos jogadores durante 10 dias para jogar um jogo amigável no Gabão isto é de loucos isto vai acabar um dia portanto vamos juntar-nos nestas datas com uma competição e fazer isto por níveis portanto eu lembro-me de dizer que ninguém isto é porque isto é uma coisa que um dos meus treinadores me disse não educamos os campeões ao perder mas na Europa e o mundo há a ideia que toda a gente pode jogar contra toda a gente e isso é uma ideia um bocadinho cor-de-rosa mas quando eu defendi a criação da Liga das Nações e a sua competição a questão é o que é que damos ao futebol ao colocar com todo o devido respeito as Ilhas Faroé a jogar contra a Espanha isto vai fazer algo de bom ao jogador de Espanha as Ilhas Faroé portanto estamos a jogar e a primeira edição foi muito boa mesmo para Portugal mas estamos a jogar com a primeira segunda, terceira e quarta divisão e funciona portanto foi o momento principal onde conheci muita gente e mais recentemente estive a trabalhar numa grande surpresa porque eu não conhecia bem mas sim estou a trabalhar com o Alexander em alguns projetos sobre o futuro das competições eu creio que também esse projeto vai chegar a um final feliz porque toda a gente tem posto ideias em cima da mesa e no final de contas quando o projeto vai a votos vai ser uma grande ideia e o conceito que foi desde o início portanto agora hoje em dia com muito trabalho e estando na FIFA e na UEFA se calhar Portugal tem agora o mesmo valor dentro do campo e fora do campo e não tínhamos isso em 2014 certeza que não tenho mais uma ou duas perguntas antes de concluir a sessão a primeira tem a ver com o que achas que é o principal objetivo para a Federação Portuguesa de Futebol e o trabalho que fazes com a UEFA olhando para o futuro do futebol se pudesse ter um objetivo a ser alcançado ao longo dos próximos anos qual será a prioridade a alcançar bem em Portugal e o canal tem esse objetivo em Portugal ter mais repas e o que a gente a jogar é assim que nós vamos ver se este canal teve sucesso ou não portanto se eu tiver uma média de crescimento de 4% ao ano e se chegar aos 8% ou 9% isto é um instrumento barato internacionalmente eu geralmente gosto de terminar coisas com perguntas e não com respostas portanto se me permitirem eu vou terminar isto com algumas perguntas há alguns anos há alguns dias no Mónaco tivemos a oportunidade de ver e ouvir o Messi e o Ronaldo a falarem um com o outro e depois o teu colega perguntou-lhes o que é que estavam a falar e a parte que puderam revelar eles disseram estávamos a falar sobre a partilha do palco durante 15 anos e eu perguntei e eu pergunto bem o Messi e o Ronaldo ambos o que é que eles fizeram e deram ao futebol ao longo dos últimos 15 anos se fecharmos os olhos e tivermos a confiança que eles dão uma conferência amanhã e vamos mudar-nos para o golfe amanhã nós vamos parar o futebol amanhã e vamos jogar golfe juntos amanhã é amanhã o futebol está preparado para isso se sentimos que não então se calhar eles estão com melhor desempenho do que a indústria do futebol depois o e-sports da perspectiva do investimento os patrocinadores quando é que vão começar a tirar dinheiro do futebol verdadeiro transmissões ao vivo de futebol virtual parecem reais e se tiver no sofá durante uma hora a olhar para um jogo que o meu filho está a jogar se calhar eu vou ficar quando os jogadores forem muito melhores do que uma criança de nove anos portanto temos de tentar compreender isso e depois olhando para os estádios e perguntar se gostamos da idade média das pessoas que vão assistir aos jogos ao vivo está a aumentar ou está a subir se estiver a subir muito então temos um problema porque não é apenas crianças dos seis anos até aos doze treze quatorze que vêem isto apenas com aparelhos eles não veem futebol durante noventa minutos portanto estas três perguntas o Messi e o Ronaldo se abandonassem o futebol de imediato estamos preparados para isso a idade média nos estádios e a mudança de investimento para o futebol virtual se calhar são exemplos muito bons de coisas sobre as quais não pensamos muito mas deveríamos pensar mais Tiago eu creio que é um bom sítio para terminar eu tinha outra pergunta mas estamos a ficar sem tempo foi um prazer obter as tuas ideias e aprender um pouco mais sobre o trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito e também o futuro do futebol internacional um prazer muito obrigado Tiago Carveiro